e aí pessoal beleza voltando aqui ó fiz umas compras na usina e um ferramentinha né variar vamos abrir o pacote aqui eu comprei com ele já um tempo até lavadora ultrassônica a nota escovinha de antistática pra placa de circuito impresso comprei duas um bico pro meu soprador fino aqui deve ser de se não me engano é de 3 milímetros fitinha de soldadora que a daqui já tá começando a acabar um borrifadorzinho daqueles de soprar né pra tirar a poeira uma pinça da Yancho aquela pinça de ponta é bem parecida com a da Ikari mas essa aqui é antistática isso aqui ah é o meu minitor queria tanto cara esse torninho aqui ele é muito legal isso aqui pra prender placa nossa que legal ele um torninho aqui vou botar aqui pra cá esse torninho aqui ele tem uma ventosa aqui embaixo que você vem trava na bancada pra fixar ele na bancada isso aqui é pra prender placa circuito impresso pra fazer trabalho alguma coisa aí cê vem abre a morsa aí cê vem abre a morsa se tu quiser travar a placa assim pra arrancar componente alguma coisa de um lado ou do outro mas ele é indicado mas ele é indicado mais pra placa pequeno que eu sei que é só um exemplo e travou a placa aqui aí cê pega a ventosa trava né e fica preso na bancada fazer uns mini trabalhos aí pô ele é muito útil isso aqui né vai ter que segurar uma ponta de fio alguma coisa um conector pra soldar eu achei bem prático foi barato ou não custou uns 60 reais esse torninho aqui ó escovinha de nylon anti-estática pra fazer limpeza de placa de circuito impresso de placa de circuito impresso pinça em ancho deixa eu abrir aqui eu pedi outra dessa aqui tá vindo no outro pedido meu que eu pedi a placa de arduino tá pô a ponta dela muito fina pra pegar resistor SMD capacitorzinho SMD pô a melhor coisa que tem isso aqui depois eu vou até fazer um vídeo aí de como trocar resistor SMD e capacitor SMD aí vocês vão precisar de uma pinça dessa aqui aí aqui atrás tem outros modelos essa pinça essa pinça essa aqui é uma malha de soldadora só achei que essa malha aqui vem a metragem pouca demais um metro e meio e muito pouco mas tudo bem aqui é o bico do ar quente aqui é só pra esquentar áreas específicas do ar quente eu comprei isso aqui separado porque minha mãe infelizmente ela jogou eu não sei se foi ela também não posso julgar se foi ela ou não aqui em casa eu guardo tudo dentro das caixas eu guardo as caixas dos equipamentos aqui que eu compro eu guardo as caixas só que a caixa do meu ar quente ficou na sala não ficou aqui guardado no meu quarto o que aconteceu? pegaram a caixa que dentro da caixa do ar quente da FR tinha um manual e tinha um monte de bico desse aqui não sei não sei o que aconteceu que foi pro lixo minha mãe disse que não foi ela que jogou fora mas já tá dizendo eu não fui que joguei fora essa caixa aí eu comprei só esse bico aqui e o outro que já tá aqui que foi o que ficou e tem uma outra estação FR que tem os kits todos mas esse eu comprei esse aqui fininho que é pra esquentar só a área específica vou até fazer um vídeo como tirar só um componente só com ele sem mexer muito em outros componentes né isso aqui isso aqui é de 2,5 acho que é 2,5mm pra 3mm esse furo aqui não vem só tem um código aqui código 2652 esse é o código do do aqui é legal aqui também eu tava querendo já um tempo também que é pra assoprar pra tirar poeira de leitor óptico pra limpeza de lente de mecanismo isso aqui é muito útil se você for fechar um tablet alguma coisa fica pelo né dentro do equipamento aí você chega e assopra pra tirar sujeira ele é muito ele é macio pra caramba é isso aí só um vídeo da minha comprinha que eu fiz na usina Info o pessoal lá é sério pra caramba já comprei com eles anteriormente foi um é uma lavadora ultrassônica em alguns vídeos tem ela aí comprei lá com eles vem tudo direitinho manual traduzido em português né eles são muito caprichosos tem uma fiscal o número do pedido tudo direitinho os caras são os caras são sérios né pronto aí quiser dar uma olhada da passadinha lá na usina Info que eu indico aí pra quem quiser comprar ferramenta vamos lá com eles dá uma olhadinha lá que eles tem uma umas ferramentas muito legais lá de vez em quando as novidades também valeu galera um grande abraço aí e até a próxima tchau 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 tchau